Olá, Sagitário! Tudo bem com vocês? Chegou a hora da leitura semanal do seu signo. Vamos lá saber quais são os recados da espiritualidade para vocês. Se você é novo aqui, é a primeira vez que você assiste, já se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade. A gente tem vídeos sempre, toda semana tem tiragem, além disso temos as nossas tiragens especiais, vida amorosa, vida financeira, vídeos sobre magia e muitas outras coisas. Se os assuntos de hoje não forem aqueles que estão pedindo dentro do seu coração, o próximo vídeo com certeza vai estar falando com você, então não perde nada do que a gente tem aqui. Vamos lá ver quais são os assuntos de vocês e lá no final eu sempre deixo claro para vocês que eu faço uma oração, a oração da Chama Viva, exclusividade aqui do nosso canal, tá bom? Ela ainda não está aí disponível na internet, em outros canais, que é a oração da Chama Viva. Mesmo que os assuntos não ressoem com a sua energia, ainda vou dizer para você qual o seu número da sorte para essa semana, qual a sua cor da sorte para essa semana e tenha bênção final. Bora? Colocar aqui a minha proteção, que é muito importante. Vamos ver qual a energia principal, seu número da sorte, a sua cor para os próximos dias. Sagitariano, Sagitariana, prepare-se. Uou! Voou um monte de carta, vamos lá, mas a que caiu por cima é o Sol. Olha que beleza de carta, que energia maravilhosa para vocês. Cor da semana para os Sagitarianos, cor amarelo. Anotem aí, amarelo. Número da sorte para vocês nos próximos dias será o número 19. Então, cor amarela, número 19. Usem a cor, usem o número, aproveitem essa energia e tenham muita sorte, ok? Vamos para os recados? Vamos lá, tarô, para o coletivo de Sagitário. Não vai ressoar com todo mundo, mas tem sempre um outro vídeo para assistir, tem sempre uma semana que vem, tem leituras específicas, tem muita coisa aqui no canal. Se você ficar inscrito, alguma hora você será contemplado. Tem para todo mundo. O objetivo do canal é servir a vocês. Vamos lá. Iniciando a leitura, não está pulando, vamos para o corte. Coletivo de Sagitário, 4 de Paus, o Eremita, Roda da Fortuna, 10 de Espadas, a Imperatriz, as de Espadas, a Carta da Força e a Rainha de Ouros. Muito bem, queridos Sagitarianos. Vamos para os recados. Separando em grupos, em assuntos diferentes. Vamos ver o que vem por aqui. Para os Sagitarianos que já estão aí num relacionamento, que possuem família grande, parece que essa família vai se tornar maior ainda. Para muitos Sagitarianos aí, provavelmente vem notícias de crianças chegando na família. Parece que a família vai crescer, teremos gravidez por aí. Pode não ser a sua, tá bom, Sagitariano? Porém, se você está querendo, está tentando engravidar, parece que a cegonha está querendo te visitar. Aproveita essa fase, treina bastante aí, faz a lição de casa, que a energia está favorável. Ou, se não for com vocês, pode ser neto, pode ser sobrinho, de repente um amigo seu, uma amiga sua. Mas, em breve, provavelmente aí vocês terão notícias de alguma gravidez, tá? Existe aí uma família aumentando. Na sequência, para os Sagitarianos que estão se sentindo aí levemente solitários, tá? Principalmente aqueles que estão solteiros, ou mesmo os que não estão solteiros, mas estão sentindo uma fase de solidão, de falta de companhia, as pessoas não procuram. É um momento importante para você refletir, tá? Essa pausa, esse momento de falta de companhia, vamos dizer assim, é uma mensagem para vocês, é um aconselhamento do universo da espiritualidade, isso não é à toa. Vocês realmente precisam se recolher para estudar, para se aprimorar, para fazer aí um curso, leitura, assistir vídeos, sabe? Vocês estão precisando meditar, fazer suas orações, porque vocês vinham de uma fase aí onde as pessoas, de repente, estavam se aproveitando de você, tirando vantagem da sua personalidade. As pessoas não estavam respeitando o seu espaço, então o universo falou, opa, vou proteger o meu Sagitariano aqui, porque ele está precisando cuidar das ideias, da cabeça, do pensamento, tá? Esse período não é à toa, se vocês estão parados, agradeçam, sentem e refletem o que vocês precisam fazer, o que vocês precisam aprofundar, estudar, façam suas meditações, suas orações, para quem gosta de ritual, façam seus rituais. Toma aí um banhozinho de energia, tá? Troca essa energia, principalmente banho de alecrim, banho de boldo, banho de rosa branca. Vocês precisam mudar essa cabeça aí, esse tempo, essa pausa de introspecção é muito necessária. Recolham-se, sintam que isso é importante, que a solidão não é castigo, a solidão é pausa para reflexão, o universo está pedindo, tá certo? Existe aqui uma reviravolta para alguns Sagitarianos aí, tá? Não está muito claro aqui em qual setor da sua vida que vai ter essa reviravolta, mas creio eu que vocês estejam esperando. Tem muita gente aqui que está esperando aquela chacoalhada, aquela reviravolta, porque tem um setor aí da vida de vocês que está um saco, que está difícil de aguentar. Cada um de vocês sabe bem aonde que a paciência está sendo testada, aonde que está muito insuportável, pode ser na família, no trabalho, em algum curso, seja lá o que for, algum local que vocês estão frequentando que já está chato, está irritando, que já não dá mais, vem essa reviravolta aí, tá? Vem força para vocês, vem garra, vem vontade, porque as coisas mudam completamente de ponta cabeça. Vocês que estavam por baixo vão chegar acima na situação, vão achar ali uma saída, vão vencer um obstáculo, tá bom? Um último grupinho aqui, um recado diferente sobre o financeiro. Eu vejo que alguns de vocês aqui estão numa situação bem apertada, com o dinheiro bem curto, não estão sabendo mais aí de onde tirar essa fase, está chegando no fim, tá? Nos próximos, eu sei que a nossa leitura aqui é semanal, mas essa energia está avisando vocês aqui que para vocês aguentarem mais um pouquinho aí, coisa de um ou dois meses, mais ou menos, umas 10 semanas, tá? Vocês podem ver claramente o 10 aqui. Nesse prazo, essa fase se encerra de vez, vocês vão vencer essa escassez, vai aparecer aí uma pequena solução para que você consiga liquidar essa fase de falta de dinheiro, tá bom? Vai aparecer uma ideia, uma solução, um emprego, uma pessoa para te ajudar, um empréstimo, seja o que for. Para cada Sagitariano, a situação é diferente, mas tem um grande grupo de vocês aqui que está faltando aquela grana, não está confortável, mas essa situação está se encerrando, a espiritualidade está cuidando de vocês, de repente vocês são esse grupo aqui, que precisa se isolar, ficar longe das pessoas, para isso, para ter uma ideia, uma inspiração e saber para onde correr e levantar uma grana aí para pagar esse monte de dívida que está aparecendo do nada, tá legal? Contem com a ajuda da espiritualidade. Eu já vou fazer para vocês aqui a oração da chama viva, que é para livrar vocês desses obstáculos. Vamos lá comigo? Eu sou a chama viva, eu sou o fogo eterno da fonte eterna criadora do universo, única e inesgotável. A minha essência é exatamente idêntica à das estrelas, dos anjos, dos arcanjos e do próprio sol. Eu sou capaz de manifestar tudo aquilo que eu desejo na minha vida e afastar tudo aquilo que me impede de ser feliz realmente. Eu sou uma luz brilhante que ninguém é capaz de apagar. Eu sou uma porta aberta que ninguém é capaz de fechar. Assim seja, assim será. Amém. Que maravilha, Sagitarianos. Espero ter ajudado vocês em algum pedacinho. Para quem não se sentiu abarcado nessa leitura, fique inscrito para não perder as próximas que já já vêm aí. Não demora quando vocês piscarem. Já chegou o dia da próxima leitura. Aproveitem aí a carta do sol. Aproveitem a clareza de ideias. Número da sorte 19. Cor amarela. A gente se vê na próxima. Gratidão. Aproveitem aí.